Bom dia gente, com muita alegria, estou aqui numa mata ciliar, olha que coisa maravilhosa gente, que é coisa de Deus mesmo. Por isso que eu falo tanto em preservar, porque é o que temos, o planeta está se perdendo, com tanta poluição, com tanta destruição, e nós temos coisas boas para se mostrar, como um ambiente bom desse aqui, é difícil de chegar. Mas quando você chega, é muito, você vê a gratificação, a importância da coisa, porque é maravilhoso, viu gente. E é um pouco longe, aonde eu vim, mas achei uma matéria especial para mostrar para vocês aqui. Por favor, ali vai ter uma, vai estar mais baixa ali, aonde está passando. Nós temos nessa região aqui gente, uma fruta típica, vocês podem olhar aqui, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês aqui direitinho, e aqui tem bastante dela, então é o ambiente dela, que é o Arachicum Açú. O Arachicum Açú, gente, eu ainda não apresentei para vocês aqui no meu canal não. Então no meu canal aqui, é uma novidade para vocês. Ele carrega, esse aqui está bem carregado, pode vocês ver aqui. Uma coisa maravilhosa gente, uma fruta comestível, pássaro se alimenta dele, macacos se alimentam dele, lobo cai bastante no chão, lobo alimenta, outras coisas alimenta, então é uma coisa que se deve preservar. Vou colher aqui, vou mostrar para vocês, vou colocar aqui na minha mão. Olha aqui a beleza dessa fruta. Arachicum Açú, Açú porque ele fica uma árvore grande, bastante alta, pode ficar até 7 metros de altura. E ele é conhecido também como Arachicum Açú ou Pinha. Entendeu? Mostra ele por favor ali. Aqui gente, eu vou mostrar um por dentro aqui para vocês verem. Deixa eu rachar ele. Está aqui, olha como ele é por dentro. Vamos para ver. A fruta doce. Vamos ver se ela é doce. Vamos falar que ela é doce e aí eu sei que é comestível. Docinha gente. Vou mostrar para vocês o caroço dele. Vou levar também gente, para ver se nasce. Pode ficar até, tem fruto que fica até 6 meses para nascer. Então você coloca um pouquinho de terra, outras pessoas tem o jeito de plantar. Dá para fazer uma muda dele. Está aqui. Não dá bicho, porque esse aqui não tem bicho nenhum. Está saudável. E é isso aí gente. Como eu disse para vocês, é preservar. Porque nós temos muitas coisas boas no Brasil. Muitas pessoas me conhecem. Então, fica conhecendo também outros tipos de frutos. Como eu disse, o ambiente é esse aqui. E no mais gente, agradecer a vocês. Que tenham assistido o meu canal de frutos do cerrado. Muito obrigado. Deixe os seus comentários. Deixe o seu like. Se puder compartilhar, mostrar para o seu amigo. Que às vezes tenha uma curiosidade de conhecer coisas diferentes. Aí, vocês mostram. Um abraço a todos. Um abraço a Deus e até mais gente.